Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, que amarela você, oh, e que me amarela, ah, e me amarela você. O rei, o rei! Não me lembro, porque não me lembro, não me lembro, não me lembro. Mas eu vou ficar em um lugar E se eu vou ficar um lugar Eu vou ficar em cima Eu vou ficar um lugar Lágy Ai, para que não me afirma, eu não me afirma Eu não me afirma, eu não me afirma Não fala mais do que isso aqui Cada dia de quando eu vou ser um sol Não fala mais do que isso aqui Cada dia de quando eu vou ser um sol A Ravara A Ratsy Tchau, tchau. Se não se for Mas com ele, dá-me a cara Vinha-vinha-vou Vinha-vou Vinha-vou Amém. E nafô Amém. 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 E explicou as minhas filhas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL